No movimento dos escritores indígenas que narram suas histórias, afirmando sua própria identidade, alguns autores, diversos autores, na verdade, trazem histórias de seus grupos étnicos, ouvidas pelos avós nas aldeias. As Fabulosas Fábulas de Awarete, ele é um livro de recontos a partir de outros recontos. Ele foi escrito pelo Cacá Verajekupé, que é um indígena de origem tapuia que viveu entre os guaranis. O Cacá pesquisou as histórias que o Couto de Magalhães levantou no final do século XIX em vários lugares do Brasil. Ele leu as versões em tupi registradas pelo Couto de Magalhães, que era conhecido como um general caçador de histórias. E ele cotejou essas histórias com outras versões de narradores vivos, narradores indígenas, em vários lugares também. E acabou colocando outros personagens nessas fábulas. O livro conta a história de Awarete, que é uma onça-rei, que de dia é onça, de noite vira homem, e um dia ela se transforma num guerreiro kamayurá, e namora uma índia, tem dois filhos, e as histórias desses personagens vão se entrelaçando numa narrativa que traz também fábulas em que coloca a onça sempre levando a pior, em que a força bruta da onça perde para a esperteza do Jabuti. O livro foi ilustrado pela Sawara, que é a filha do Cacá, e na época ela tinha 11 anos, quando ela ilustrou esse livro, e traz esse traço infantil dessa menina, e bastante afetuoso, de alguém que ouvia essas histórias do pai. Ele foi contando essas histórias para ela. O Cacá, ele descreve muito bem a floresta, esse lugar do quase silêncio. Ele é um pesquisador, ele cotejou várias versões, conseguiu lidar com elas. Então, é um livro que ele se diferencia bastante. Ele tem qualidade literária, tem essa sabedoria do Cacá, de alguém que vivencia a cultura indígena, e uma pesquisa bastante cuidadosa. O Cacá, o Cacá, o Cacá é um livro que ele se diferencia bastante. O Cacá, o Cacá é um livro que ele se diferencia bastante. E aí